No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você passo a passo sobre a mesa aqui da DINET Foi feita a base da mesa, regulagem de altura, podendo deixar em qualquer nível havendo um controle manual por uma manivela Eu sou o Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal Pra você que está chegando agora, não esquece aí de se inscrever Dê o seu like, faça o seu comentário Isso é muito importante pra mim, porque ajuda e fortalece o canal Pra você que já é inscrito e já me acompanha aí há algum tempo Sabe que vale muito a pena eu estar fazendo esses vídeos aqui Pra estar dando ideias, orientando sobre como fazer tipos de materiais, acabamento e muito mais Assista o vídeo até o final, porque o vídeo de hoje está show de bola Essa é uma mesa utilizada em banco Essa parte aqui é a parte que fica o computador e a parte que fica o teclado E essa mesa tem duas funções especiais Que é a regulagem de altura independente A do computador e a do teclado Que é essa engrenagem aqui Eu vou utilizar essa mesa, essa estrutura Pra fazer aqui a mesa da nossa DINET Porém eu vou ter que fazer algumas adaptações Aqui desse lado ela tinha essa manivela Eu removi ela com uma pequena engrenagem Pra regular esse lado Na outra ponta Ela tem outra manivela Que é pra regular esse lado, a altura Essa engrenagem aqui é muito bacana Então eu peguei essa engrenagem que estava do outro lado Vou colocar no mesmo eixo Que estava aqui Que é um eixo comprido Que é esse eixo aqui Vou fazer um furinho nele aqui pra poder colocar A trava, já marquei E aí eu vou deixar colocar essa engrenagem aqui Que estava lá do outro lado E desse lado vai manter Vou manter a engrenagem que já estava Ou seja Com apenas uma manivela aqui Eu vou ter a regulagem de altura De ambos os lados Eu vou subir e descer E o mais interessante É que eu posso deixar a mesa Na altura máxima padrão de uma mesa Que é 77 centímetros Como eu posso deixar com 60 Com 65 Com 70 A altura que eu quiser É só mover a manivela A altura mínima que ela vai ficar Que é de 45 centímetros Pra formar uma cama E a altura máxima de 77 Suporta peso Coloquei 100 quilos em cima dessa mesa A nível de teste Suporta peso perfeitamente bem E aí a gente vai seguindo aqui Nas adaptações Pra colocar lá na Adnet Essa mesa Não sei onde comprar Eu comprei essa mesa Numa loja de materiais usados Em São Paulo Já faz um tempo E como eu já sabia dessa engrenagem Dentro dela Eu já pensei em utilizar Pra fazer a Adnet ali E vamos ver qual vai ser aí O resultado Já com a adaptação concluída Que essa peça Essa manivela estava do outro lado Com essa engrenagem aqui Então eu arranquei Então eu arranquei E removi ela de lá do outro lado Removi essa haste aqui Fiz uma furação Pra poder pôr a trava Travazinha de pressão É... Tirei um pouco Fiz um desbaste Um pequeno desbaste com a lima Coloquei ela no lugar Lógico que tem que ter a medida certinha De uma pra outra Pra não ter problema aqui Não ficar dando remonte E estragar a peça aí a curto prazo Então eu já coloquei aqui Já está instalada Já coloquei também aqui A manivela Ela é muito bacana E é bem resistente É um material É plástico Mas é um plástico Bem resistente mesmo E aí ficou desse jeito Aqui eu estou subindo a peça Os dois lados Como se pode perceber E agora descendo É como se eu estivesse subindo a mesa E descendo a mesa Pra uma altura desejável Ou pra transformar na cama Então são pequenas coisas Que as vezes a gente acha Que não é funcional E acaba sendo funcional E ficando melhor Do que eu esperado Nesse caso aqui mesmo Depois da adaptação Deu um pouquinho de trabalho Lógico Não é nada assim tão simples Mas também não é nada Que não possa ser feito Então é isso aí Vamos pro próximo passo Pintura feita Com tinta spray Furação aqui já finalizada Os parafusos que vai passar aqui Pra pegar nos cravos Que eu coloquei na mesa Aqui já está tudo Num lugar certinho A pinturazinha com spray É uma pintura rápida E prática Aqui na parte de baixo Aqui tem Total São quatro parafusos São dois desse lado aqui E dois Um lado na parte De lado fundo Está pegando aqui A parte Embaixo do assoalho Nesse caso aqui A chapa de alumínio Do piso Mais o compensado Naval aqui Que finaliza o piso Com uma contraporca Aqui por dentro Nesse passo A parte mais importante É a fixação na base Então essa parte É a parte do fundo Fiz a marcação Já fiz a furação aqui E aí Eu coloco Pela parte de dentro Esses cravos aqui Esse é oito milímetros Parafuso sextavado Chave treze Que vai por baixo E vai ficar Entre uma chapa E outra aqui Na parte superior Aí a parte importante Também É nunca deixar ela solta Coloca ela no furo Faz o furo Deixa um pouquinho justo Dá uma pacadinha Com o martelo Para ela ficar certinha E aí você vai Com o outro lado Com o parafuso Dessa forma aqui Pelo lado contrário Eu vou utilizar O parafuso Para puxar O cravo Para dentro Para ele penetrar Na madeira Eu coloquei Essas Boca aqui Um pouquinho maior Para facilitar O meu trabalho Porque eu não tenho Um parafuso Mais curto E até rosquear Tudo é complicado Então vou mostrar Aqui como é que faz Você colocou aqui E parafusou Depois dele parafusado Você vem na chave Aperta Até o cravo Ficar certinho Na madeira Coloquei Oito cravos Já estão todos Alinhados Certinho aqui Não corre nenhum risco De soltar De soltar E agora eu posso Montar a mesa Porque esses cravos Aqui ele vai ficar Pela parte de dentro Entre uma tampa E outra Agora estamos aqui Com tudo já Montado E instalado É claro que A mesa já pronto Tudo certinho Tampão aqui Já está fixado Cada braço Desse daqui Tem dois parafusos Como mostrado Aqui a regulagem Zinha de altura O bacana É disso daqui Que eu posso deixar Essa mesa Bem mais alta Com até 90 centímetros De altura Ou mínimo De 45 centímetros De altura Movendo apenas Essa manivela Aqui Isso é bacana Porque Pode precisar Dela mais alta Ou dela mais baixa No caso de Transformar Isso daqui Numa cama Então ficou Muito bom Aqui Gostei bastante Depois vou colocar Uns detalhes aqui Feito em madeira No caso compensado Naval Forrado com ACM Mas isso aí Já é uma outra história Se depois de assistir Todo esse vídeo Ainda ficou Alguma dúvida Ou se você tem Um projeto Diferente desse aqui E precisa de ajuda Deixe aí o seu comentário Que eu terei o prazer Em responder Se você ainda Não se inscreveu Se inscreve no canal Dê o seu like Também Isso é muito importante Nos fortalece E nos motiva Cada vez mais Estar aqui Postando Vídeo Para você E dessa forma Eu finalizo Essa ação de hoje Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí